Impasses em negociações do governo de Minas e do governo federal adiam as negociações do estado com o Sindiute. O repórter Caio Pacheco traz mais detalhes. A recuperação fiscal do estado de Minas Gerais virou impasse. O governo propõe teto de gastos e congelamento de salários. O sindicato único dos trabalhadores na educação é contra. A perspectiva nossa é que os deputados digam não ao regime de recuperação fiscal. Até mesmo que tem uma negociação do Pacheco com o governo federal. Então o regime de recuperação fiscal tem saída que não seja atacar o funcionalismo público. Os deputados estaduais não votaram no plenário a proposta do governador. E o prazo está no fim. Olha, se a gente for pensar em termos de funcionalismo público, o regime que está aí hoje para ser votado, que o governo do estado pede uma tramitação rápida, é uma saída boa, porque não mexe com o funcionalismo público. Porque esse regime de recuperação fiscal que está aí é o mesmo regime do Rio de Janeiro que não deu certo, que acabou com o funcionalismo público. E aí as estatais vão passar a ser estatais federais, com prazo determinado para pagamento da dívida. Em nota, o deputado estadual Douglas Melo se manifestou. Abre aspas. Espero que o governo do estado encontre uma solução junto ao governo federal, com a mediação do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite. Fecha aspas. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas, deputado estadual Luiz Tadeu Leite, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, estão negociando um acordo entre o governo de Minas e o governo federal. Hoje, Minas deve 140 bilhões de reais à União.